Porque eu fui para a combinação da cidade universitária, e eles falaram que não era possível. Essa foi a segunda. Somente tinham quatro alunos, que também não eram abertos. Então, foi uma diferença muito grande. Porque desde há cinco anos, eu não queria estudar mais. E eu não fiquei, não estive perguntado, insistindo, insistindo. Eu entrei para lá no primeiro dia. E aí E aí